Salmo 91 Quem habita na proteção do Altíssimo, pernoita a sombra de Shaddai, dizendo a Yavé, Meu abrigo, minha fortaleza, meu Deus, a quem confio. É Ele quem te livra do laço, do caçador que se ocupa em destruir. Ele te esconde com suas penas, sob suas asas, encontras abrigo. Sua fidelidade é escudo e couraça. Não temerás o terror da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que caminha na treva, nem a epidemia que devasta ao meio-dia. Cai um mil ao teu lado e dez mil à tua direita. A ti nada atingirá. Basta que olhes com os teus olhos para ver o salário dos ímpios. Tu que dizes, Yavé é o meu abrigo, e fazes do Altíssimo teu refúgio. A desgraça jamais te atingirá, e praga nenhuma chegará à tua tenda. Pois em teu favor, Ele ordenou aos seus anjos que te guardem em teus caminhos todos. Eles te levarão em suas mãos, para que teus pés não tropecem numa pedra. Poderás caminhar sobre o leão e a víbora, pisarás o leãozinho e o dragão. Porque a mim se apegou, eu o livrarei. Protegê-lo-ei, pois conhece o meu nome. Ele me invocará e eu responderei. Na angústia estarei com ele. Livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longos dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Saciá-lo-ei com longos dias, e lhe mostrarei a minha salvação.